Em tempos de pandemia, os espetáculos que reuniam grandes públicos tiveram que ser paralisados. Alguns artistas famosos já se manifestaram em suas redes sociais falando da saudade que sentem dos shows. Nayara Zevedo... Se a coisa não melhorar daqui pra frente, porque a gente não tem, como fala assim, não tem expectativa nenhuma de voltar a trabalhar tão cedo. Ninguém esclarece nada pro nosso segmento e a gente precisa de algo palpável. Quando eu falo a gente, eu não falo só os cantores e passa longe só os cantores, né? Porque tem muita gente de vários segmentos que vivem do entretenimento, né? Tem aí o pessoal do circo, tem o pessoal de estrutura, rodeio, enfim, é muita coisa que engloba isso. E a gente tá precisando dessa atenção dos governos. Queremos esse carinho com o nosso segmento, precisamos de mais carinho pra resolver os nossos problemas. Wesley Safadão... Eu decidi fazer esse vídeo não somente por mim, mas por toda uma classe. Artista, músico, produtores, seguranças, bar e etc. Todo o mercado já voltou a trabalhar e chegou a nossa vez de gritarmos. Não aguentamos mais ficar longe daquilo que mais amamos. Agora pense, se tá difícil pra eles, que alcançaram o sucesso e tem aquela reserva que os grandes cachês com certeza proporcionaram, imagine só como tudo ficou para aqueles artistas mais anônimos, que não são conhecidos do grande público e vivem de pequenos espetáculos. Como o pessoal do circo, por exemplo. Essa arte tradicional que já vinha sofrendo com as dificuldades dos novos tempos há alguns anos. Com a pandemia, tudo teve que ser parado. E o pior, por tempo indeterminado. Antes era a alegria, o suor dos ensaios, a maquiagem, as luzes, a fantasia, o calor do espetáculo. Aí vieram tempos difíceis, uma pandemia pela frente. Uma época que até quem está nesta tradicional arte circense há mais de um século, nunca tinha visto. As luzes se apagaram. A lona da tenda teve que ser levantada, desmontada. O picadeiro ficou vazio. Até mesmo a maquiagem teve que ser retirada. E daquele tempo, dos aplausos do público, só restou a saudade. O Luciano faz parte da sexta geração de uma família de artistas circenses. Já nasci no circo, nasci e me criei no circo. E a gente vem rodando o Brasil todo. E vai passando de geração em geração. O lugar onde a tenda foi montada pela última vez em fevereiro deste ano, virou a casa deles. Nunca ficaram tanto tempo num único local. Quando já estava pensando em trocar de bairro, que deu o decreto, aí a lona ficou montada ainda, esperando aí nos dois, três meses. Aí a gente viu que ia demorar mesmo, não ia ter jeito, aí decidimos abaixar. A mãe dele é de uma família circense antiga. Dona Olga nunca viu nada parecido com o que vivem hoje. Nós pensávamos que ia ser 15 dias, 20 dias. Eu falei, não, passa rápido e a gente segue para frente, né? E foi multiplicando, multiplicando, até que estamos aqui, até hoje. Ela sente saudades da vida de antes. A gente gosta, né? Faz tudo por amor. Amor, a gente ama o circo demais. Então, eu já vim de geração em geração. Eu estou acostumada só a essa vida, né? De circo. De cidade nunca me acostumei, nunca experimentei o jeito de ficar na cidade, de trabalhar em outra coisa. Muitos artistas que trabalham no circo foram para casa rever a família. Gente de todo canto do Brasil. Completo, são 15 pessoas. Hoje está só a família dele aqui. A esposa do Luciano também é de família circense. E no meio dessa confusão toda, nasceu o Renzo. No começo foi muito trabalhoso, porque tinha que fazer exame, tinha que fazer ultrassom e a gente não tinha dinheiro parado. Eu corria para um lado, corria para o outro, mas meu esposo para poder fazer o pré-natal, às vezes não conseguia, por causa da casa fixa que a gente não tem, que é o endereço. Mas graças a Deus, um amigo da gente ajudou a gente. Que foi quando deu tudo certo e Deus foi ajudando, eu fui ganhando doação de roupa para bebê, fralda, que foi o que Deus abençoa para a gente poder ter. Um dia ela vai contar para ele sobre tudo isso. Vou ser realista, vou falar todas as dificuldades que a gente passou e as vitórias também, né? Tem muita gente que não nasceu nesse meio, mas segue junto. É sonho. O Nathanael é uma dessas pessoas. Aí eu vim na minha cidade, né? O dia que chegou lá na minha cidade, lá onde eu estava morando. Que chegou lá em Teresópolis. Daí eu gostei do circo e comecei a frequentar o circo. Comecei a assistir o espetáculo. Depois já comecei a pegar uma amizade com o dono do circo. Aí acabou que eu vim trabalhar no circo com eles. São quatro anos de estrada. O sonho agora é poder voltar a fazer o que gosta. A minha vontade é de trabalhar, né? Voltar a trabalhar, voltar a fazer espetáculo. Voltar a fazer o que nós costumamos fazer diariamente. Sem as apresentações e sem o público, o circo teve que se reinventar. Um amigo nosso começou a vender maçã no Amor na rua, no carro de som do circo. A gente viu e fez igual. Aí depois ele começou a vender bola. Essas bolas gigantes para as crianças. Aí a gente achou legal e começou a fazer igual, andando na rua. Aí a gente botou o personagem para chamar a atenção das crianças. As crianças tiram a foto. E foi assim que a gente vai se levando. E é assim que eles tentam ganhar a vida. Usam um pouco da arte do circo. Um dia de cada vez. É, temos bolas coloridas. As bolas gigantes e coloridas. E quando tudo isso passar, uma coisa para eles é certa. Não vão deixar o circo acabar. A sétima geração, inclusive, vem aí. Não é, Emily? Vou estrear todo dia, toda semana, toda estreia do circo. E depois, quando o povo bater palma, como é que você vai agradecer? Agradecer por Deus. E como que você vai fazer com o corpo? Faz para eu ver. Comprimento.